Fala galera, Daniel do canal VCT Tecnologia chegando na área com mais um vídeo, tudo bem com vocês? Como transformar um vídeo real em um vídeo animado, em diversos estilos, pode ser anime, estilo 3D Pixar, pixelado, entre outros. Isso é o que você vai ver no vídeo de hoje, utilizando a inteligência artificial Go-En-Anse. E se você quer saber como utilizar, basta ficar comigo até o final deste vídeo. E claro, antes do vídeo, se eu puder te pedir algo, é o seu like, se inscreva no canal e ative as notificações para não perder os próximos vídeos que saem por aqui 5 vezes por semana. Sem mais delongas, bora para o vídeo! Bom pessoal, o site do Go-En-Anse é este aqui que eu já estou dentro, e eu vou deixar os links no comentário fixado, como eu sempre faço para facilitar. Uma vez que você clicar no link que eu vou deixar, você vai ser direcionado para esta tela, onde você vai clicar aqui em Try Go-En-Anse for Free. Você será direcionado para esta tela aqui, onde você vai clicar aqui em Login, para você começar a utilizar. Agora aqui você vai acessar com a sua conta do Google, eu vou fazer o meu acesso aqui e já retorno. Pronto pessoal, login realizado, a gente vai vir aqui nesta opção. Esta ferramenta, ela faz outras coisas, mas para o vídeo de hoje, a gente vai clicar aqui nesta opção, que é vídeo para vídeo. A primeira vez que você acessar a ferramenta, ele vai te pedir estas informações, não precisa nem preencher, pode fechar aqui. E aqui ele te traz alguns vídeos de exemplo, que como foram feitos aqui, por exemplo, é o vídeo real, e aqui à esquerda é o vídeo fake. Então vamos ver este aqui. Este é o vídeo real, como vocês podem ver. E agora o vídeo transformado em um desenho. Maravilha, tem outras opções aqui também, vamos ver este aqui. O vídeo real, e o vídeo modificado. Muito bacana né pessoal. Agora a gente vai começar a criar o nosso próprio vídeo. E para isso pessoal, eu vou utilizar dois vídeos aqui que eu peguei de exemplo. Então este vídeo aqui do rapaz correndo. Um vídeo de 10 segundos, curtinho. E um vídeo dessa moça ouvindo música. Um vídeo também de 10 segundos. Então basicamente pessoal, o que a gente vai fazer? Ou a gente clica aqui e procura na pasta, ou a gente arrasta aqui para dentro. Enquanto ele carrega, você vai escolher agora o estilo. No que você quer que este vídeo seja transformado? Em anime, PS game, Pixar, tem esse cute anime, tem esse pop art, tem esse clay cartoon. Vamos começar com esse clay cartoon aqui. Como vocês podem ver, escolhi. Agora você vai escolher a duração. Lembrando que no plano free tem a duração de 3 segundos ou 5 segundos. E claro, cada uma dessas opções vai consumir uma quantidade X de créditos. Lembrando que aqui ficam as quantidades de créditos que você tem disponível no plano free. Você terá 45 créditos, que dá para fazer até 3 vídeos de 3 segundos. Eu vou fazer o seguinte, eu vou clicar aqui em 5. E eu vou utilizar aqui 20 créditos para a criação do meu vídeo, porque essa opção que eu escolhi, ele tem um descontinho de 20%. Mas geralmente para os vídeos de 5 segundos, ele consome 25 tokens créditos, tá? Então vou deixar assim, maravilha. Agora pessoal, é bem simples. Eu posso colocar uma seed ainda se eu quiser, mas eu vou mandar gerar. Esse processo pessoal, ele vai consumir em torno de 9 minutos para ficar pronto o nosso vídeo. Então ele vai demorar um pouquinho. Enquanto isso, comenta aqui embaixo se você já tinha ouvido falar dessa ferramenta em algum local. Ou se essa é a primeira vez que você escuta falar nesse Gol em Anse. E se você vai gostar também dos resultados. Deixa tudo aqui embaixo e eu retorno com vocês assim que o vídeo estiver pronto. Pronto pessoal, finalizado aqui o nosso vídeo. Vamos abrir aqui e ver como ficou. Ficou bem legal, gostei do resultado. Ele acrescentou aqui uma barbinha e um bigodinho aqui, estilo Sr. Stark. Gostei bastante. Ele modificou um pouco a questão da vestimenta, né? Aqui é uma regata e aqui já tem mangas. Mas ficou bem legal, ficou bem show de bola. Eu poderia fazer um upscale aqui ou mandar gerar novamente caso tenha créditos, né? E para fazer o download basta clicar aqui. Ou se você tiver com o vídeo expandido, você clica aqui nas três setinhas e clica em fazer download. Perfeito? Então vamos agora para o segundo vídeo de exemplo. A gente vai clicar no X aqui para excluir esse vídeo. E a gente vai pegar o vídeo lá da moça dançando. E agora a gente vai escolher um outro estilo. Esse estilo, pessoal, eu vou escolher... Eu vou pegar esse estilo aqui, ó. Pense um style. Só para a gente ver o resultado. Vamos esperar ele carregar aqui. E como eu comentei, como esse aqui é um estilo que não tem desconto, ele vai me cobrar 25 créditos se eu tiver um vídeo de 5 segundos. Se eu escolher um vídeo de 3 segundos, são 15 créditos. E ele vai bater aqui em cima, claro. Eu vou deixar 5 segundos mesmo, tá? Só para a gente ver um vídeo um pouquinho mais comprido. E agora eu vou mandar gerar. Mesmo processo. Eu preciso aguardar aí em torno de 9 minutos que ele me dá aqui, né? Foi mais ou menos esse tempo aí que demorou o primeiro vídeo. Enquanto eu aguardo, se você estiver gostando aqui, estiver sendo útil para você, se inscreva no canal, ative as notificações e deixa o joinha neste vídeo. Você com certeza estará contribuindo para que este vídeo chegue a mais pessoas que possam querer conhecer esta ferramenta. Então, eu vejo vocês assim que o vídeo estiver pronto. Pronto, pessoal. Finalizado aqui o nosso segundo vídeo. Vamos ver o resultado. Olha, gostei bastante desse resultado, hein? Show de bola. Bem interessante. E para salvar aqui, como eu já demonstrei, basta clicar aqui para fazer o download ou aqui para fazer o download. E dessa forma você consegue fazer aí pelo menos 3 vídeos de 3 segundos ou 2 vídeos de 5 segundos gratuitamente. Agora, para você ver os valores dos planos, você clica aqui em Price. Ele vai te mostrar aqui nos planos Basic, Standard e Pro tudo o que você vai poder fazer e também os valores. E se for interessante para você, você pode pensar em adquirir um plano pago aqui do Go Enance. E aí, galera, o que vocês acharam dessa nova ferramenta? Conseguiram testar? Conseguiram criar os seus vídeos animados? Deixem tudo aqui embaixo nos seus comentários e as suas impressões. E, claro, se você aprendeu algo novo comigo aqui hoje, se inscreva no canal, ative as notificações e deixe o joinha neste vídeo. Aproveita e te convido a assistir os outros vídeos também que eu vou deixar aparecendo aqui em cima, além de, claro, os vídeos que estão na descrição. Muito obrigado, nos vemos nos próximos vídeos e tchau!